Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito RecargaPay. É o novo cartão Mastercard, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. O RecargaPay, que tinha um cartão pré-pago, que foi descontinuado, inclusive nós anunciamos aqui em primeira mão no canal que o cartão seria cancelado, descontinuado de todos os seus clientes. Quando foi agora, o RecargaPay lança o seu primeiro cartão na modalidade crédito através de investimentos. Em primeira mão para vocês lá no nosso blog, altarendablog.com.br, conforme vocês estão vendo. Vamos à matéria então. Recentemente, informações privilegiadas têm surgido de forma espontânea na rede, trazendo luz a detalhes empolgantes sobre o novo cartão RecargaPay. Entre esses detalhes, destaca-se o lançamento iminente do novo cartão RecargaPay. Embora a empresa não tenha oficializado esses dados, é altamente provável que os rumores circulantes sejam legítimos. Este vazamento positivo promete revelar informações valiosas para os interessados, oferecendo uma visão privilegiada sobre o aguardado lançamento do novo RecargaPay Mastercard. Prepare-se para descobrir as últimas novidades sobre o RecargaPay e suas emocionantes atualizações. Bem, o RecargaPay, ele vem na bandeira Mastercard. Então, ou seja, é um cartão estándar Mastercard, pela bandeira Mastercard. Eles mantiveram a parceria. E vamos entender um pouquinho dos benefícios, tá? O novo cartão de crédito e HP é sem anuidade e com limite garantido. Descubra como funciona mais o lançamento da carteira digital RecargaPay e o cartão de crédito com limite garantido. O novo cartão de crédito RecargaPay oferece uma opção de limite garantido, similar às ofertas de outras instituições como Nubank, Banco Inter, C6 Bank, entre outros. Até mesmo o PagBank, o BTG, trabalha com limite garantido. Este modelo de cartão permite realizar compras à vista ou parceladas, oferecendo flexibilidade financeira aos usuários. O cashback do cartão é generoso, é 1.5 em todas as suas compras usando o cartão RecargaPay na modalidade crédito. E o legal de tudo isso é que o cartão é sem anuidade para sempre. O cartão não tem análise de crédito. Ao contrário de muitos cartões tradicionais, o cartão RecargaPay não requer análise de crédito. Esta característica o torna acessível a uma variedade de usuários sem necessidade de histórico de crédito. Por quê? Porque você mesmo estando negativado ao SPC, você tendo o dinheiro garantido com o RecargaPay, você terá o cartão de crédito na modalidade investidor. Ou seja, você vai investir, por exemplo, R$1.000. O seu limite será R$1.000. No entanto, os R$1.000 que você aplicou no RecargaPay, ele fica bloqueado enquanto você não pagar a fatura. Se você não usa o cartão, o limite fica, o dinheiro no caso, disponível. Porém, o cartão, se você tirar o investimento, o cartão zera o limite também. Um exemplo para vocês entenderem na prática. Você colocou R$1.000, esses R$1.000 que estão aqui aparecendo na tela do vídeo, é seu investimento. Investimento, R$1.000. E você usou o cartão do RecargaPay, R$500. Então, sobrou daqueles R$1.000 que você colocou, R$500. Como você usou R$500 dos R$1.000 que você usou, R$500 fica bloqueado, os outros R$500 ficam disponíveis. Quando você quita a fatura do cartão, os R$500 que ficou bloqueado, volta para você disponível, para você usar, retirar o dinheiro. Tá certo? E isso é o limite garantido através do cartão de crédito. Isso acontece com o Nubank, C6 Bank, Banco Inter, BTG, entre outros mais, como até mesmo o PagBank. Para garantir esse limite, é necessário ter dinheiro investido em um certificado de depósito bancário CDB na instituição financeira parceira. Agora você pode desfrutar das vantagens do novo cartão RecargaPay, sem preocupações com anuidade ou análise de crédito. Aqui está o que você precisa. Seu cartão virtual fica disponível na hora, pronto para ser utilizado. Assim que você precisar, escolha o limite. Com o novo cartão RecargaPay, você tem o poder de escolher o seu próprio limite. Reserve o valor que preferir e ele crescerá a uma taxa competitiva de 103% do CDI. Então, conforme você vai mantendo o dinheiro lá, quanto mais tempo você mantém, eles vão deixar o dinheiro rendendo até 103% do CDI para você. Além dele ter o limite garantido através do investimento, quanto mais você usar e pagar em dia o cartão, a conta no RecargaPay, eles podem fornecer para você um limite extra, ou seja, superior ao que você tem investido. Então, pode acontecer de você ter um limite não mais 100% garantidor. Então, pode acontecer de você ter um limite acima do seu limite investidor, e aí sim, o seu limite investidor mais o limite que o banco, no caso do RecargaPay, pode disponibilizar para você. Então, é bem legal porque não fica 100% bloqueado ao seu investimento, caso isso aconteça com você. Com o novo cartão RecargaPay, a liberdade financeira está ao seu alcance. Aproveite todas essas vantagens e simplifique a sua vida financeira com praticidade e segurança. Grátis e sem análise, seu cartão virtual fica disponível na hora. Você escolhe o limite, reserve o valor que preferir como limite e ele crescerá 103% do CDI. Ganhe 1,5% de cashback em todas as suas compras. Ganhe crédito extra. Use o cartão e aumente as chances de acessar o limite extra no seu cartão de crédito. Então, isso daí são alguns dos benefícios que o cartão RecargaPay e Mastercard tem para você. Praticidade e segurança com a conveniência de um cartão de crédito e a segurança da RecargaPay, os usuários podem realizar suas compras com tranquilidade. A ausência da anuidade torna este cartão mais atrativo para aqueles que buscam economizar em taxas. Para obter o cartão RecargaPay com limite garantido, é necessário ter um investimento em CDB na instituição financeira parceira. Este investimento serve como garantia para limite de crédito do cartão, proporcionando uma experiência financeira mais estável e precisível. O cartão RecargaPay oferece uma alternativa atraente para aqueles que procuram flexibilidade financeira e conveniência. Um limite garantido e a ausência de análise de crédito. Bem, só para você entender, hoje o mercado já trabalha com isso. Então, não é novidade para o mercado esse tipo de cartão. Nubank tem limite garantido, C6 Bank tem, BTG tem, RecargaPay tem agora, o PagBank tem, o Banco Inter tem. Então, não é nenhuma novidade esse tipo de cartão. No entanto, o que é atrativo nesse cartão é que, ao invés de você investir no Nubank e ganhar 1% de cashback, que pode dobrar, virar 200% de CDI conforme o tempo do investimento parado, no RecargaPay você ganha 1,5% de cashback, ou seja, uma vez e meia o do Nubank e ganha 103% do CDI. Então, teoricamente, o dinheiro de 1,5% é melhor que 1%. Então, a chance de você conseguir pegar esse dinheiro, pegar ele e aplicar no Nubank ou em outra instituição financeira com um CDB maior, você pode. Então, o legal é usar esse cartão, pegar 1,5% de cashback, transferir o seu dinheiro que rendeu de cashback para uma instituição financeira, caso assim seja possível, no RecargaPay. Bem, não gera pontos, milhas e tudo mais. Então, existem clientes que gostam de cashback e existem pessoas que gostam de pontos. Então, para aqueles que gostam de pontos, por exemplo, nós temos o Banco Inter, que faz esse mesmo trabalho e gera pontos. Nós temos o C6 Bank, nós temos o BTG, que faz esse modelo de trabalho. E caso queira cashback, tem o Nubank, tem o Inter também, tem o C6 Bank e tem também agora o RecargaPay. Só que de todos que eu citei agora, o melhor cashback é o do RecargaPay. 1,5% em todas as suas compras contra 1% do Nubank, contra a venda do cashback do Inter também, que vai dar 1%, 1,1%, então acaba ganhando o RecargaPay. Outra situação legal é que o Inter, você também pode pegar os pontos e transformá-lo em dólar na sua conta global. Então, é interessante o Banco Inter também. O modelo legal é o do Inter, que você pode escolher o cartão Black, 16 Bank o Black, BTG o Black. Diferente desse cartão, que é um cartão estándar, que você não terá benefícios de viagem, como sala VIP, melhores pontuações, seguros e proteções, como o Mastercard Black tem. Então, teoricamente, se você pegar 5 mil reais e colocar no BTG, você vai poder pegar um Black deles. No C6 Bank, a possibilidade de pegar um Black também no Inter, a possibilidade de pegar um Black também no Inter do Gourmet. Mas, é mais uma instituição financeira que lança um cartão voltado para esse público. Então, quem gosta do RecargaPay e já usa com frequência o RecargaPay e quer também ter um cartão flexível, com limite investido do seu investimento, mas a possibilidade de ter um limite elástico acima desse valor, conforme você usa e paga em dia, pode acontecer de ter uma análise e liberar para você, então, esse limite extra. Então, está aí para vocês o novo cartão RecargaPay, aqui em exclusividade pelo canal Alta Renda Cartões para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Julian de Sorocaba. Um grande abraço. Junior Milson. Um grande abraço aqui. São Paulo. São Caetano. Carlão. USA. Um grande abraço, meu parceiro. Show. Anderson Dick. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.